Boa noite, pessoas surdeiras Ah, que é a minha tremenda ponta Vem labraçar as pedeiras Que abraço de ponta a ponta Boa noite, caras lindas Seja senhor para o senhor Que sejam todas bem-vindas À festa do cantador Usando realidades Em quem eu penso tantas vezes Eu juro que já tinha saudades Devia abraçar vozes Saúdo de pé e o sentado Que está aqui com gra de firmeza Também saúdo ou na jato O amigo Pedro Beleza Eu não comente sou nada igual Digo para a ordem da natureza Um abraço muito especial Para o amigo Pedro Beleza Depois do povo saudade Essa gente que aqui fica E agora vamos abraçar Para fazer a festa bonita Eu tenho uma mente fabulosa Digo eu a este painel É uma pedra preciosa Este filho de São Miguel É um homem que merece respeito De senhoras e senhores Pedro Beleza Pedro Beleza Pedro Beleza Pedro Beleza Um desespero Quem me dá Um dos dias Quem me dá Um diasker Como terem Só me dá A do que o que o que o és Quem me dá Quem me dá Nem me dá E não guardo Nem me dá Para depois Toda a gente Aqui estás eu, com Ávila já somos dois, a querer ser o que é viver. Pedro, tens grandes valores, eu te vivo nesta altura. Não te esqueças dos cantadores, criam a nossa cultura. Ávila, vou-te dizer, o peru não nos engana. Porque ele não deixe esquecer a cultura suriana. É o meu bom proceder, dá o que eu tenho no coração. Mas nunca deixes morrer esta bela associação. Vai mantendo esses costumes. Vai mantendo a nossa manha, que o Ávila está com ciúmes. Não se és da ilha-montanha. Tuas quadras não vá escondê-las. Não quero que fiques isento, porque elas são estrelas que brilham no firmamento. Com isso não arrefeces, vais mostrar grande firmeza. Ah, filha, diz-me, se conheces banhos de Pedro, beleza. É fácil de entender. Eu vou dizer agora aqui. Como é que eu posso conhecer uma pessoa que nunca vi? Então vou-te responder. Então vou-te responder. A paia, filho e mãe. Eu vou dizer ao meu irmão. Mais uma pessoa que nunca vi do seu pai. A perfeita disso é.. Não pergunta-te. Eu tenho medo. Não tem 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 medo. E nem tem medo. Parece que vocês têm medo. E a cerveza não se faz esquecer da gente. Eu olho para a minha mente. Digo às pessoas, tuas amigas, é grado o corpo moralmente. E é maior nas cantigas. Pedro, não te acaso mágoa. És um homem de horizonte. Só te peço que me vês de água. E criastes na tua fonte. Não queres tu esta mágoa. Escuta quem está a tua beira. Porque ele não gosta muito de água. Gosta mais do que dá a videira. Vejo eu de certa maneira. Oh, o homem que tanto brilha. Se eu sabia que estavas da videira. Se eu sabia que estavas da videira. Minha casa e da minha ilha. Eu sei que gostas de cantar. És um amigo fiel. Ou a ávila tudo lá. Ou a ávila tudo lá. Podes mandar. Para a ilha de São Miguel. Que Eduardo és consagrado. Que é que ninguém te ignora. Tu, quando andas ao meu lado. Pareces muito maior. É o que estás a dizer. É o que estás a dizer. É este o teu pensamento. Não digas que eu estou a crescer. É o que estás a dizer. Oh, a ávila neste momento. Tua quadra é uma tábua. Como que eu vou dar para o meu forço Volto e mostra na água Que traz no fundo do poço O teu pensar não é pico Eu isto te vou mostrar A vida ao meu forço já está seco Tu não te vais afogar E mostra-me tua alma de poeta Se é essa a tua intenção Cada quadra minha é uma seta Que prefere o coração Digo às pessoas aqui juntas Da quem no si está a vir Ava-se do mal Dares multas Se calhar eu vou morrer Escuta Eu canto contigo Eu queria Chegar ao fim Se eu não fosse O teu amigo Não tinha cantado assim Tu não és meu inimigo Toda a gente está a ver Tu mostraste ser Meu amigo E é isto que eu quero ser Vou-te ouças Não dou-te ligas É toda a intenção Quero que me dês as tuas cantigas Para eu levar no meu coração Cântigas sem qualidade Oh, o ovelém eu te explico Sei que é uma felicidade Eu ao teu lado fico Eu ao teu lado fico mais rico Só te posso dar a mim Minha amizade Para tu levar Boa noite neste espaço Digo eu a toda malva Não sei se é fracasso Mas dizer Me faz falta Aqui fica Mais um abraço Daquela Que é a mais alta Já está chegando Chega do amor Oh, meu amigo fiel Oh, meu amigo fiel Adeus, senhor Adeus, senhora Que enfeitaram o painel Que enfeitaram o painel Amanhã quando te fosse embora Levas abraços de São Miguel Eu ao teu lado fico mais rico Eu ao teu lado fico mais rico Eu ao teu lado fico mais rico